O que não te contam sobre a Itália? Devo ir para a Itália? Não devo ir para a Itália? Quais os prós, os contras? Vamos lá, vou contar tudo nesse vídeo. Lembrando que essa série tem vários vídeos interessantes sobre a Alemanha, Irlanda, Suíça, Cruzeiro, Intercâmbio, então tem muita coisa legal. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, criador aqui do canal Estruturando Ideias. Sou jornalista, então inscreva-se no canal, ative as notificações para ajudar aqui o canal. Também segue o Instagram, porque tem muito conteúdo legal. Aqui embaixo também tem os links do curso do Estruturando Ideias. Tem vários cursos interessantes, se quiser, dá uma olhadinha aqui, mas agora eu vou direto ao vídeo. Vale a pena? Não vale a pena para a Itália? Muita gente diz que não vai para a Itália por isso, por aquilo. Muita gente diz que vai e vou começar o vídeo de uma maneira simples. Vai depender muito como que você vai ser tratado lá, o que vai acontecer no lugar. Muitas vezes você pode ir 3, 4 dias na Itália, está chovendo, vai ser ruim com certeza. Às vezes você pega o melhor sol, o melhor lugar, as coisas vazias, então é o melhor. Então vamos ali comparar e balancear tudo sobre a Itália. Vamos lá, primeiro ponto. A Itália é enorme. Não adianta você chegar e falar, vou conhecer a Itália em 5 dias. Tenho uma viagem para a Europa, 20 dias, vou ficar 5 dias na Itália. Eu sempre falo para não fazer isso. Eu também faço logística de viagem, consultoria e eu sempre falo. A Itália é um país à parte. Apesar de não ser tão grande, é uma bota. Então tem muita coisa para conhecer. Desde a Riviera até lá embaixo tem Roma, tem Veneza, tem Florença, tem Nápoles, tem um monte de coisa interessante. Milão, Gênova, Trieste, Bari, isso tem alguns lugares, tem muito mais lugar do que esse. Eu esqueci, me desculpa. Então não vale a pena. Então vale a pena no mínimo, no mínimo ficar 15, 20 dias, ou seja, tirar essa viagem só para fazer Itália. Itália é belíssima. Se você quiser fazer Itália conjugada ali com a Croácia, até vale a pena. Porque de repente você vai pegar uns 10 dias de Croácia, 20 de Itália, aí vale a pena. Mas você não vai conhecer tudo, mas vai conhecer bastante coisa. Agora, coisas que não te contam sobre a Itália, que são realmente preocupantes para turistas brasileiros que pagam em euro. A Itália é um país muito caro, tem impostos muito caros. Então eu já fiquei em vários lugares, em hotéis, em hostel, em Airbnb. E por ser muito caro, não tem, igual o resto da Europa no Brasil, atendimento 24 horas em vários lugares. Já peguei o hotel com atendimento 24 horas, mas geralmente eles fecham. E outra coisa também, que os garçons, eles são reduzidos. Tem uma logística, até que eu acho muito legal, melhor para não ter, por exemplo, um restaurante com 10 pessoas só e ter 8 garçons ali vagando. Então eles fazem uma logística. Isso eu conversei com vários comerciantes, com brasileiros, com italianos, com pessoas que moram lá, que me explicaram que eles fazem uma logística exatamente para não ter essa... Só quando tiver demanda, ser contratado, ser efetivado, ficar lá. Eu acho isso muito bom. Mas por um lado, às vezes está cheio e você acaba sendo... Demora um pouquinho para ser atendido, mas nada demais. Eu gostei bastante. Outra coisa também muito interessante é que a pizza verdadeira você vai encontrar um pouco afastada da área turística. Assim como qualquer lugar do mundo. Você vai para Portugal, vai lá no centro de Lisboa, você não vai comer o melhor bolinho de bacalhau. Você vai na Itália, fica ali em Trieste. Trieste não, você fica ali em Trastevere, você não vai comer a melhor pizza, o melhor macarrão. Então mude um pouquinho. Tem vídeos aqui falando da Itália, de lugares bons. Mude um pouquinho ali do centro, porque você não vai encontrar coisa boa. A mesma coisa é no centro do Rio, bem no centrão e tomar um chope, falar o melhor chope. Não, não vai ser, porque tem muita demanda. Então todo lugar que tem muita gente, provavelmente a comida não será tão boa. Estou falando provavelmente, nem sempre. Então vamos lá. Foge um pouquinho que você vai encontrar pizzas mais baratas, massas mais baratas e muito bom. Muito boa. Outra coisa também, gelato, nosso sorvete. Aqui no Brasil até tem algumas marcas boas, mas na Itália, em vários lugares que eu fui. Eu já fui para Roma, já fui para Veneza, já fui para Trieste, já fui para Bari. Cara, sensacional. É muito, muito, muito bom mesmo. Eu gostei demais. E eu falei assim, botei na minha mente, na época eu nem gravei. Qual o melhor sorvete? Vou nessa casinha aqui que deve ser ruim. Era melhor do que na outra. E fui, fui, fui. Cara, sensacional. São realmente especialistas. A gente está a Itália nisso, então não tem como errar. Qualquer sorvete que comer ali provavelmente vai ser bom. Outro doce que eu gosto bastante é o tiramisu. Cara, sensacional. Não tem como falar. Eu comi uns 10 sorvete, também foram uns 15 no tempo que eu fiquei na Itália. Contando todo o tempo que eu já voltei 5, 6 vezes para a Itália, eu acho que eu fiquei também em torno de 30 dias. Foi bastante coisa. Fui com a minha mãe, fui sozinho. Fui para a Trieste, fiquei 2, 3 dias. Fui para a Veneza, fiquei 5. Fui para a Roma, fiquei 10. Assim, é realmente sensacional. Vaticano. Mesmo se você não gostar, não for religioso, não for católico, vale a pena. É uma obra de arte. Eu sou católico não praticante, não tem problema nenhum falar nisso. E fiquei realmente impressionado. Assim como fui para Israel, como vou para a Mesquita, como vou para outros lugares, é bom que a gente se aprofunda um pouco nas outras religiões. Você também sabe um pouquinho mais, né? Os italianos têm um certo problema ali de ser um pouco agressivo. Compararia um pouco com o Rio de Janeiro. Na verdade, não ser nem agressivo, mas é um modo de falar. Ele é bem preciso, ele é bem direto e às vezes isso soa como grosseria. Como eu sempre falo, a gente tem que se adequar à cultura do local. Óbvio, né? Se eles te tratarem mal, alguma falta de ignorância e tal, você não aceita. Mas assim, é a cultura da pessoa. Uma outra coisa também que não te contam é que no verão você pode beber na rua. Isso mesmo, no verão você pode pegar sua cerveja e beber na rua. Eu fui fora da época de verão, queria beber na rua. Falaram que não podia, tudo bem. Depois eu voltei no verão e bebi e vi geral bebendo na rua. Outra coisa também que não te contam, coliseu. Você quer entrar no coliseu, comprou o ingresso ali pelo coliseu, você vai se ferrar. Por quê? Provavelmente vai ser muito cheio. Então, entra ali pelo outro lado do coliseu, pelo Fórum Romano ali, que você vai conseguir pegar bem menos fila. Você vai ter que fazer tudo e depois vai para o coliseu bem mais tranquilo. Coliseu não pode faltar em Roma, vale bastante a pena. Muita gente diz também, ah, mas pisa. Ah, vale a pena ir para a pisa? Então, eu não fui, eu conheço pelo menos umas 5, 6 pessoas que disseram que ali só tem aquela torre de pisa. É bonito? Vale a pena? Se você tiver com um tempinho a mais, eu sempre falo, vale conhecer tudo. Se você está com um tempo livre, vai, porque é um ponto turístico a mais, é um pouco de história a mais que você vai conhecer. Mas se você tiver com a data apertada, eu sugeriria, como eu sugiro para outras pessoas, não conhecer. Outra coisa que foge um pouco da Itália que quase ninguém fala é Ljubljana, a capital da Jeovênia. Fica pertinho. Eu estava em Veneza e fui para lá, gostei bastante. Não é Itália, mas tem bastante coisa da Itália. Então, vale bastante a pena e fica ali duas horinhas. Eu paguei 9, 10 euros de ônibus, então é rapidinho. Então, vale a pena também. Mas voltando para a Itália, é um país bonito, é um país legal, é um país acolhedor. As coisas são relativamente no preço da Europa, às vezes um pouquinho mais cara, mas vale a pena. Lembrando que sempre eu falo com a visão de turista. Não dá para eu comparar eu, que moro no Brasil, com a pessoa que mora na Itália e ganho em euro e ganho ali de acordo com o salário mínimo. Outra coisa também que me chamou bastante a atenção é que os supermercados são muito pequenos. Eles são estreitos exatamente para pagar menos imposto. Então, você vai entrar no Carrefour e com certeza vai estranhar por ser muito estreito. Geralmente acontece isso no Carrefour Express em São Paulo, em um lugar menorzinho aqui no Brasil. Mas lá tem bastante isso, que também não tem nenhum problema, mas são coisas que não te contam. Lembrando que também tem várias lojas famosas, Primark, H&M, que tem em outros lugares na Europa que também tem lá. Então, se você for para a Itália, se já foi, quer voltar, conta aqui. Eu quero saber também e façam boa viagem. Itália é sensacional, é muito bom. Eu sempre faço essa série de vídeos exatamente para alertar algumas coisas que as pessoas não falam. Por exemplo, o que eu falei lá no começo, ah, eu quero viajar e quero conhecer só três dias, quatro dias a Itália. Quero ficar três dias em Roma. Infelizmente, você não vai conhecer nada, porque tem muito mais do que isso. Um dia só para o Coliseu vale a pena, um dia só para o Vaticano, um dia só para bater perna nas ruas de Roma, um dia só para comer. Isso sem falar de vários outros pontos turísticos, outras coisas que tem para fazer lá, como a Fontana de Treve, várias outras coisas. Beleza? Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações. Ah, e um alerta. Tome cuidado para não ser atropelado por aquelas motinhas bonitas que você vê em filme. E uma indicação, comer, rezar e amar. Fala bastante da Itália, mostra ali Trastevere e muita coisa interessante também no filme. Fica a dica, beleza? Inscreva-se no canal, ative as notificações, que eu volto em breve. Também acompanhe no final, vai ter a playlist com todas as séries, com toda a série, o que não te contam. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí